Ok, mais um view aqui do nascer do sol então, lindo, no alto do vulcão Nijani, está frio pra caramba ainda, o sol está nascendo, então eu espero que melhore, por isso que eu estou com esse poncho, não está chovendo, mas a única coisa que eu consegui arranjar para tentar sentir menos frio, porque está muito frio, e eu fiquei meio indignada na subida porque o cara não me avisou que eu não pontifico o tênis que eu estou, que é super escorregadio mas agora já foi, eu estou aqui, e agora eu tenho uma longa descida pela frente, que eu não quero nem ver, dor no joelho, mas olha a vista aqui de cima